Ô Francisco, você já ganhou o seu? Já. Agora quem é que tem que ganhar? É Vito. É Vito, né? Vamos buscar o presente de Vito. Cadê o teu presente de Vito? Dá o de Vito logo. Dá o de Vito? Vamos ver o de Vito. Bora galera, eu vou ver o de Vito aqui. Procurei, procurei Vito, não encontrei, mas o presente dele tá aqui, né? O presente de Vito nós trouxemos. Vem presente pra Tião, vem pra Socorro, uma caixona de mil litros, é bom porque demora mais a secar, com uma caixa de 500 litros. É, Francisco toma banho, dois, três banhos no dia, Francisco. Deixa eu pegar o presente de Vito aqui, ó. Hã? É do meu amigo Vito. Hã? Não tinha pra tu? Tu não acabaste de receber, bicho? Vamos ver o que Vito ganhou, né? Hã? É o que Vito? É o que Vito? Se ele quiser mais, ele compra, é? Vixe Maria. Na feira tem? Ó o presente, abra aí teu presente. Não, peraí, manda um abraço aqui pro povo, chega. Ei Vito, peraí, peraí, faz isso. Peraí, faz isso, peraí, peraí. Manda um abraço pra Aparecida do Espírito Santo. Aparecida, rapaz. Aparecida. Do Espírito Santo. Aparecida no Santo. Ei, do que? No Santo. Do Espírito Santo? Sim. Do Santo. Espírito Santo, né? Espírito Santo. Aparecida do Santo. O que? Mas aqui é meu. Tá ganhando o teu? Sim. Vai Vito, abra aí, manda nós ver o que é, né? Vamos ver, Francisco. Vamos ver o que é. Francisco quer ver também, o cara lá. Quero ver. Você quer ver? Você já ganhou calcinha. Calcinha pra Vito? Hum. É o que pra Vito? Calcinha, né? Vamos ver. Eu sei o que que é. É o que, Vito? Vai. Uma camisa. É uma camisa, é? Abra aí, pra nós ver o que é. É, Vito? Olha, olha, danado, olha. Olha, é do Aparecida do Espírito Santo mesmo, olha. É uma bernuda, Vito. É muito sensacional. Não dá pra eu, Vito. É o que? Isso aí. Nossa, isso é meu. É. Esse é de Vito, Francisco. É. Abra aí, manda nós ver, vai. Eita, camisa bonita da fera. Que com essa daí, Vito? Espera, Francisco, que é de Vito. Não, não. É meu, né, Vito? É meu, né? Não, não. Não, não. Não, não. Vito é bruto demais. Eita, Vito é bruto. Vixe, Maria. Nós só pode olhar, que é dele, viu? Carol Lambino. Olha a camisa de Vito, olha. Olha a camisa de Vito. Ganhou uma camisa bonita, meu amigo. Eu ganhei de fala? É só bom, mano. Posso ficar assim, né? Vamos comprar uma bernuda que é melhor. Isso. Olha a camisa, Vito ganhou. Eu acho que ganhou a camisa. Segura. Olha. Abraça, amiga parecida. Tem um oi em boca. Tem um oi, bem? Não dá pra eu, Vito? Não. Não dá pra eu, Vito? 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 Tá vindo, tá eu. Aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada a seu. Não. É de Vito, menino. Eu pego. Não. Pegar o quê? Ele já ganhou a dele já, Vito. Vai pegar a sua. É de Vito, tá eu. O quê? Aqui tem a camisa que tu compra. Vixe, Maria. E tem o Vito bruto da pele. Pra mim aqui, ó. Olha outra camisa bonita, ó. Da praia, ó. Guarapari, Espírito Santo. Não dá pra eu. Não dá pra eu. Não dá pra eu. Não tem nada a seu, ó. Vixe, Maria. Guarda na bolsa, Vito. Não tem nada de Francisco, quer? Guarda aqui, guarda aqui nessa. Bota dentro, bota. Bota dentro. 2, 3, 3, 4. Hã? 2, 3, 4. Olha ainda o que ela mandou, ó. Ó o que mandou, Vito. Olha. Tá, olha. Ah, 2, 3, 4. Com muito carinho. Muito carinho pra Vito. Pra Vito, de Aparecida, Guarapari, Espírito Santo. Duas camisas. Duas camisas. Abra aí. Abra aí, Vito. Abra aí, Vito. Abra aí, manda tu ver. O Francisco já ganhou o dele, hein? Já ganhou o meu, não vai lá. Já ganhou o seu? Já, mano. Olha, vamos ver. É uma carta, é? Tu acha que é o que, Francisco? É uma carta, né? É uma carta, né? É. Vamos ver. Pode rasgar, Vito. Olha, olha. Olha aí, olha aí, Vito. Olha aí, olha aí, Vito. Olha aí, ó. Eu cortei o outro. Hein? Olha, olha. Olha, olha. Quanto é que tem aí? Vinha, Vacito. Quem é, Vacito? Tu vai fazer praga ainda? Vixe, Maria. Olha. Um abraço, amiga Aparecida, do Espírito Santo, que mandou aqui, além de mandar as camisas, mandou 50 contos pra Vito, hein? Mandou um abraço aqui pra Aparecida, Vito. Amor de Aparecida. Show de bola, hein? Vito ganhou. Vito ganhou. O que é isso? Olha o que passou aqui. Ó, gente, o que é aquela ali, meu amigo? Fala os dinheiros. Olha que lindo, Vito. Vê que jovem dele, né? Ganhou dinheiro o donato do Vito ainda, ó. Olha, tem camisa, né? Ô, Vito. E se eu lhe disse uma coisa? Que? Que tem mais coisa pra você. O que é isso? Mais dinheiro. Bote pra cá. Eeeeee! Siga, Vito, Deus abençoe. Meu amor. Você quer que eu fique com velho? Fique, mas não é dia tocando pra nós dividir, viu? Pra nós dividir. Eu vou salar em sua casa hoje. Eeeeee! Mas a casa é... Eu vou salar em sua casa. Quando é que você vai lá, hein, moça? Só... Eu sei o que lá nós vamos comer. Tem macarrão. Tem. Olha lá, quem veste a tua moto nova pra eu comprar? Que eu vim trazer a caixa de tião. Olha, 30 taxas tá aqui na moto nova. Você quer comprar a minha moto, é? 30 taxas tá aqui. Você quer comprar a minha moto? Vou pegar a moto. Um milhão. Tem coragem? Eu toco mais pra mim. Quer tocar mais? Quero. Pega lá, sanfona. Essa aqui, né? Espera aí, deixa eu entregar o dinheiro de vidro. Você espera? Espera. Olha, caiu logo. Esse aí é teu. Ih, tu já recebeu o teu dinheiro, cara lambida. É. Não é creche? Não é creche? Não. Não é creche? O que que é? Não é creche? Minha cara, não é creche? Que moleque, né? Não é creche? O que é? Não é creche, né? Vito! O que é? O que é? Oi. Rapazes que nós precisamos ter lá em casa. Já basta quem tem em casa, é Vito. Tá levando a ficar ali? Olha, bicho que não gosta de rirmo, é Vito, olha. Olha, se liga galera, olha. Boca de carito que o povo quer. Que quer a moça dele e que a boa até a festa. ai emoção foi pra carta pode falar de boca de carito já era boca de carito o que o povo quer tem a luz coisa que é o boy até fé Olha Vitor quem mandou mais dinheiro para tu ai não dei para eu? Não, Vitor. Vai comprar o que, Vitor? Esse dinheiro. Na sua conta? É! Não viagem nada. Vou comprar a calcinha. Vou comprar a calcinha. Vou comprar... Só vou comprar a calcinha, né? Eu gosto de tudo. Você gosta de... Meu Deus. É grande aquela fazenda. A fazenda é grande. Quanto é aquela fazenda? Um milhão. É muito longe, galera. É muito longe. É grande. É grande. Ó, Vitor. Tem quanto aí? Tem quanto aí, Vitor? Tem 20. Tem 20? Conta o dinheiro. Conta. Vixe. Tem quanto aí? 50. 50? Vixe, sabe. Olha, manda um abraço para o amigo Jorge Carvalho. Amigo... Jorge... Jorge... Carvalho... Carvalho... E amiga Aparecida... Maria Aparecida... Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Êêêê! Um abraço, galera. Testado e aprovado. Não me lembra, pô. Não me lembra. É... Boca! Ah! Isso aqui já vai! Ah! Carvalho... 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 Eita, 20 ignorante da bexiga. Olha, carvalho... Por que? Carvalho... Carvalho... Vixe, Maria... É ignorante demais. Olha, aquela caixa... Só tinha aquela... Só tinha aquela... Um milhão na caixa. Você fica frilito às vezes! Toca um pouquinho para nós filmaren. Vai! Sim! Boca de careto que o povo quer... E quê! Ah, 효 taxa! Ih! Você está doido. Ré, cara? Vou colocar um buraco... Traga a cola ». Traga a cola %. Traga ou não traga? É que é que é isso aqui? Porque eu vim trazer seu dinheirinho. Colar Monitor Marcos por aqui, ó. Colar esse buraco. É o buraco do abafador, meu filho É o abafador É o abafador E é? Toca aí o Nego Chiquinha pra nós, o Filadélfia e o Miguel Leite Faz um pouco rir aí, vai Olha, o Nego Chiquinha, ele vai botar pegada agora Só tinha, só tinha outro Só tinha Foi quanto? O Alã pagou? Pagou, os cabas do canal ajudaram Os cabas do canal Manda um abraço pros cabas do canal Um abraço pro cabas do canal Eee, um abraço galera Nego Chiquinha, cacá, cacá Nego Chiquinha, cacá, cacá Tá bom? Vai Cacá, 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 cacá Cacá, cacá, cacá Nego Chiquinha, cacá, cacá Cacá, cacá, cacá Filadélfia, Filadélfia É, na casa do Filadélfia Eu vou espiar Se o Filadélfia tá em casa Miguel, Miguel É, Miguel, Miguel O David logo vem Vem a novela Vem quando? Logo, logo É, Miguel, Miguel É, Miguel, Miguel Miguel Miguel, Miguel, Miguel Miguel, Miguel Miguel Nego Chiquinha, cacá, cacá Cacá, cacá, cacá Tá com a cara feia Nego Chiquinha, cacá, cacá O Vitor tá afinado hoje Vamos outra Bora, bora Cê tá lá, cê tá Cê tá lá em que? Aqui, cê tá aqui, ó No chão? Quer que eu cê no chão? Compra ou não compre? É melhor, bernouca Eu gosto de andar marrado nas motes Você gosta de andar marrado nas motes? Fala aí, Martinho Quem que a novela ouve? É, é, Ed E a gente vai quando, hein? Vai sabo No sabo E é? Ela ganha É? Ela ganha Ganha ou não ganha? Nebo de jiquinha, tá, 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 tá na fria Nebo de jiquinha, tá, 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 tá Naquê, velho, naquê, vai para meu É, naquê, vai para meu É, naquê, vai para meu É, naquê, vai para eva, meu É, naquê, vai para o fim Outra música? Vamos outra, vamos Tocam um Ciriri aí Vamos Pega's, Siriri, pega's, Siria É a lã mesmo, né? É a lã mesmo. Eita, essa caixa foi cara, viu? A caixa foi cara, meu filho. Ó a galinha de socorro, o tanto, ó. Vem. Vem logo, logo, meu filho. É das grandes, irmão? É das grandes. Não, é das pequenas. Ó, tá em tua casa? É o frigobar. Ó, não é o frigobar aquele que roda? Que roda? É aquele que roda. Que roda é ventilador. Quando chegar o frigobar, eu trago o seu ventilador. E a geladeira, né? E a geladeira é o frigobar, menino. Ou não é um gelador, qual é o frigobar? Eu não sei. Um frigobar é uma geladeira pequena. Que roda, é? Aí você é ventilador que roda. E é, né? Cara, tem um papo ali lá. Tem ou não tem? Mas tá com o que você assistiu. Bora, vou ficar mais. Vou ficar mais. Vai. O bicho deita na sanfona com força. Vai comprar a sanfona? Comprar a sanfona com força. Ó, lá fosse bem serinho pra estar lá. Vamos mandar um abraço pro povo? Vamos mandar um abraço pro povo. Um abraço pro povo, vai. Um abraço pro povo. Manda um abraço pro povo, galera. Um abraço pro povo. Onde o danado fica lá? Lá você tá na cadeia lá, tocando. Agora, galera, ele passa o dia todinho ali, ó. Tocando. Tocando sanfona. Olha lá, ó. Começou a tocar. Oxe, quem é que tá cortando o giro ali? Tá doido, né, Vitor? Tá doido. Viador é malhar pro asilo. Levar pro asilo, né? É, que lá no asilo não tá doido. Vitor. Alô. Boca de carito que o povo quer. Que se alude nele que o bom é ter fé. Ei, até mais, Francisco. Até mais, Francisco. Show. Tamo junto, galera. Não tem fé. Tu vai correndo, né? Vai no carro. Vai correndo, né, Vitor? Vitor. Alô. Eita, Vitor, ignorante.